Música Vamos lá, vou estar lá no Pirajá contigo Dia 15, agora Bar Pirajá, Projeto para ver as meninas Presença maravilhosa de Leila Pinheiro dessa vez Essa menina Engrandecendo o nosso samba em São Paulo Uma alegria, uma alegria Uma alegria para mim e muito grande Começa amor É sábado dia 15, começa mais ou menos uma hora, duas horas Conto com a presença de todos É só chegar, a porta está aberta Sejam bem-vindos Música brasileira Eita garoto